20 anos de idade Fez um meio fundo também, a bola bateu na rede, Fabinho recuperou Olha o ataque da Mari Essa foi no capricho pra empatar pra seleção brasileira 11 Brasil, 11 Holanda Fofão Uma bola que dá moral né, pro Brasil, uma boa defesa Passei tranquilo pra Dani trabalhar e um bom ataque da Mari também Natália vai sacar 11 a 11 Levantamento da Stelens E ponto da seleção holandesa Mari chegou um pouquinho atrasada, ela demorou um pouco pra interpretar essa jogada repetida pelo meio fundo holandês E por conta desse atraso que brasileira não postou o seu bloqueio adequadamente Passei da Fabinho, foi lá no fundo, bom passei da Fabinho E bom ataque Levantamento sensacional né, Sérgio Maurício Fofão tá terminando aqui com uma bola difícil Ela quase no chão, entrou de toque também, que é bem legal né, Fofão É, isso é bacana, isso aí vê que a Dani tá bem disposta mesmo, que é uma bola muito difícil Vai sacar Carol Gattaz Esse saquezinho tático da Carol A bola tá bem belada na rede, a cobertura foi perfeita Dani levanta Uma China E com muita sutileza, muita categoria Fabiana coloca o Brasil na frente 13 para o Brasil 12 para a Holanda De novo ó Em suspensão E depois a sutileza da Fabiana A bola bateu no meu pulo e acabou a cobertura não chegando ali A Dani se atrasou um pouquinho A Holanda empata o jogo Entre outras coisas, o Zé Roberto se caracteriza muito pelo padrão de saco que ele dá para a sua equipe Então, isso é uma variação muito grande Jogadoras com sacos mais curtos, táticos mesmo E outras sacando um pouco mais forçado A Mari tacou para fora, ela entrou um pouco embaixo da bola A Holanda de novo na frente, Fofão É, a Mari antecipou um pouquinho a entrada e não pegou muito bem na bola Então, foi uma pena Essa é a levantadora, Kim Stalens, 27 anos de idade Uma das mais velhas da IP Mas a Mari até não conseguiu passar E de toque a bola ficou rasante Essa é uma posição difícil para a gente Porque a gente tem a Natália passando com a Fabi E a Mari, como a gente pode ver pelo vídeo, com um canto um pouco menor no passe Ou seja, é uma situação vulnerável para a nossa recepção A Natália, a Mari apertadinha e a Fabi sem condição de cobri-las Mari Dani levantou de manchete É com a Mari, ela só colocou Boa cobertura da Stalens Levantador que veio para a saída de rede Veio da posição 2, mas teve condução Dois toques Essa segunda bola, se não sair perfeita A arbitragem está marcando mesmo E marcando duro, Fofão Não está perdoando não E essa foi bem nítida que não podia passar Dani sacando Stalens, bola de meio Fabi tentou chegar A bola acabou Escapulindo Deve estar ali junto com a comissão ali Apoiando os jogadores Mas estão um pouco tristes, né? Porque ficaram de fora Então não estão com uma cara muito boa, não? Fofão vai ter a regla bel como companheira, né Fofão? É, então Eu já joguei com duas cubanas na Itália E agora eu vou jogar com mais uma E tomara que ela venha com toda a vontade, toda a foca Para poder ajudar nessa equipe, né? Fabiana de bloqueio pontua para o Brasil Vamos rever? Olha só Bloqueio triplo e a Fabiana com seu 1,93m Um alcance muito grande Quarto ponto dela, Sérgio Maurício Nesse momento, ao lado da Fleer, da holandesa São as duas principais pontuadoras da partida 16 para a Holanda 15 para o Brasil Stanles, que defesa boa da Dominique Mas em decisão da Fabiana e da Natália Dá para explicar um pouquinho Sem decisão, pelo seguinte, Sérgio Maurício Quando a levantadora defende Quem está na rede Se apresenta para levantar Normalmente é a central que se apresenta Só que essa bola estava na posição da Natália Que pelo ritmo, pelo assim O instinto dela foi abrir para receber Então nem a Fabiana apareceu para levantar E nem a Natália executou o fundamento E agora acabamos de presenciar um fato raro Três pontos a vantagem holandesa O saque foi da De Cruyff Fabiana Me surpreendi com a mudança de saque da equipe holandesa Optaram agora por um saque um pouco mais longo Na posição da Fabi Aí é pedir para levar um passo perfeito do adversário Aquele saque curto que a Fabi errou a recepção Foi muito mais pela boa colocação do saque holandês Do que pelo erro técnico da Fabi Olha aí Erro de passe Ponto brasileiro No 17º o Brasil tinha desvantagem de 3 E agora 18 a 17 Bom saque da Fabiana Fundamental saque da Fabiana Que vem sacando bem ao longo do campeonato E a risca, corre sempre o risco Mas faz parte Quem quer tem que buscar Stalens Bola tocou nas mãos da Carol Gattaz e saiu 19º ponto para o Landa 19 a 17 Aí a Flia O saque potente da Flia Dani Lins na saída de rede Bom ataque da Sheila Estou gostando, Fofão Porque mesmo quando a recepção não está ideal A Dani está sem a primeira bola Ela está concentrada para ser precisa nas bolas abertas É muito importante Você não tem condição de fazer um bom trabalho tático Não pode abrir mão de fazer um bom trabalho técnico Na qualidade dos levantamentos Saque da Sheila Stalens Ficou melada No capricho o bloqueio brasileiro Empatado o jogo de novo 19 a 19 De novo com a Natalya Como ela invade com a mão esquerda Tira completamente o espaço da holandesa E marca o seu segundo ponto nesse fundamento Sheila sacando e o jogo está empatado Stalens Veio meio fundo E bloqueou o brasileiro O brasileiro funcionou de novo Essa bola voltou Sheila Dani Lins A Mari chegou quase que despencando ali Acabou pontuando E o Brasil passa a frente 20 a 19 Chegou totalmente desequilibrado Que só ficava atrás daquele time campeão olímpico Nossa primeira medalha olímpica em 90 anos Era um toque no bloqueio brasileiro É, a bola foi para fora Mas desviou do bloqueio Tocou na Carol de levinho mesmo A Carol Gattari Tocou na Carol Gattari Tocou na Carol Gattari Tocou na Carol Gattari 20 a 20 A Grotis Está entrando em quadra E a Carol Gattari Tocou na Carol Gattari Você vê que o time todo está se ajudando, né? A Dani foi lá, caprichou na bola e a Natália colocou a bola para lá. Então, esse finalzinho é muito importante jogar esse entrosamento, esse conjunto com a equipe toda participando. Stalers, que pancada! A Fabi quase conseguiu controlar. 21 a 21. São os jogadores mais importantes da equipe holandesa. Na Shelly Stalers, a ponteira, jogadora de 1,94m e a oposta, Flia. Fica muito alto. Tem quatro atacantes com mais de 1,90m. 1,90m ou mais. Francien Urman está sacando. Direto para fora, 22º ponto Brasil. De novo na frente, 22-21. É hora de definir agora. Alteração aí. Tem a Regiane. É uma substituição ousada. O Zé Roberto está querendo um bom saque. A Regiane tem um saque flutuante ou um viagem também muito eficiente. A Carol normalmente opta por um saque tático. Ele quer um saque um pouquinho mais arrojado com a entrada da Regiane. Stalers. Olha o bloqueio brasileiro. Mari e Fabiana, duplo brasileiro. Exatamente. Mais um saque da Regiane. Sacou na rede a Regiane. Ponto da seleção holandesa. Deve entrar a Fabi retornando, que ela substituiria automaticamente a Carol Gattaz na função de passadora no fundo do campo. O Brasil ter qualidade na recepção e virar a bola. A vantagem agora é a brasileira. Dani. Fabiana. Foi de bate-bola essa. Cravou na quadra contrária. Aquecimento de mim. Aquecimento. Aquecimento da Fabiana. Ultimamente ela não tem tomado muito conhecimento do bloqueio adversário a Fabiana quando a bola está boa para ela não. É porque ela não enxerga nada. Ela passa pelo por cima. Não enxerga. Não tem bloqueio para ela. 24-22. O Brasil tem o ponto do set. Sacou a Natália. Stanlens. A bola foi colocada. Recuperou a seleção brasileira. Só fez passar a Liasheila. Stanlens. Outra bola de saída. Agora o bloqueio não chegou. É a fila da levantadora. Ela deixou abaixar um pouco mais, sinalizando uma bola de primeiro tempo. Levantou para a saída. A jogadora da marcação, a Mari, acompanhou o meio. Olha como ele deixa livre na saída para a holandesa finalizar. O Brasil segue com o ponto do set. O que é um erro. A prioridade da jogadora da marcação é a bola aberta na saída. Se der, ela usou do meio. Agora não pode abrir mão da sua responsabilidade na marcação. Fabi. O passo foi ruim. Dani Lins. Natália. Deu defesa no fundo de quadro. Stanlens. Dois toques e a bola foi para fora. Fim de papo no primeiro set. Deu Brasil.